Fala, manias, mano, oi? Aqui quem fala é o Chucky e eu já voltei com mais um vídeo. Dessa vez eu trago uma construção bem legal. Ali atrás tá a construção de uns vídeos aí. De uns vídeos, não. De um vídeo. Tá no canal, ó. Depois vocês vão lá ver. Então, é o seguinte. Eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo sobre árvores personalizadas. E eu pensei um pouco sobre aquelas árvores e pensei, pensei, pensei. Cheguei à conclusão de que o Minecraft não tem árvores suficientes, tipos de árvores. Então eu pensei em construir alguns tipos de árvores pra vocês. A que eu escolhi dessa vez é uma árvore que eu acho, mano, linda essa árvore. Eu acho ela muito bonita. Eu gosto pra caramba dela, que é a cerejeira. Ela é uma árvore, se eu não me engano, japonesa. E quando ela fica em flor, ela fica rosinha, toda bonita. Me lembra bailarina, alguma coisa assim. É, então vamos começar. Pra começar, vamos pegar o vidro. Essa muda de carvalho e uma farinha de ossos. Deixa eu voltar aqui pra visão normal. E vamos aqui. A gente vai subir dois... E agora a gente sobe dois vidros aqui também. Caramba, por que será que tá tanto lag? Sobe dois vidros aqui, dois vidros aqui. Isso vai... E aí a gente vai começar a tacar lebonimil nesse negócio. Pra forçar essa árvore. Ó, deixa eu... Opções... É... Produção de vídeo... Outra... É... Não, não é isso. Concluído. Performance. Ah... Também não é isso. Qualidade. Custom Sky... Cadê? Não é, acho que... Animations... Caraca, cadê os detalhes? Ô... Ah, não tô nem aí. Eu não vou colocar... Vamos ir lá. Vamos tacar lebonimil nesse negócio aqui. O problema é que eu não... Aí. Cresceu. Desgraça, tá ruim o computador hoje. Forçando ela a crescer maior do que o normal, ela fica mais bonitinha. Pelo menos eu acho. Pronto, a gente já pode quebrar isto. E a gente vai usar essa árvore como molde para fazer a cerejeira. Mas a gente não tem que começar desde o começo. A gente vai usar a madeira de pinheiro, porque a madeira dela é escura. Aí a gente vai usar também... Essa é a argila tingida de magenta e essa é a argila tingida de lilás. E aí a gente também vai usar o tapete rosa. Assim. Pronto, essas são as únicas que a gente vai fazer. Para começar, você vai trocar todas as folhas superficiais da árvore por essa tingida de magenta. Agora sim. Terminamos de cobrir a árvore. Ela ficou já até bonitinha. Me lembra chiclete. Agora, algumas delas a gente vai trocar por essa argila um pouco mais escura. Por quê? Para dar uma sombra. Eu acho que é isso que eu queria fazer. Não sei se é essa a palavra certa para o que eu estou tentando fazer. Mas é o que eu imagino que seja. Então vamos trocar algumas. Não precisa ser todas. Mas também não troque poucas. Troque uma boa quantidade. Sem trocar todas. Legal. Troquei algumas. Agora a gente pega esse carpete rosa e põe em cima de algumas. Não de todas. Só para dar um pouquinho mais de ar de florido. Vamos colocar algumas. Não precisa colocar muito. É só algumas. Eu acho que isso aqui já está bueno. E agora a gente troca algumas das... Algumas não. Todas as... As madeiras que são superficiais. Pronto. Então. Deixa eu falar com vocês aqui. Se você gostou. Deixa seu like. Se gostou bastante. Deixa o favorito. Se quer mais algum tipo de árvore. Deixa aí nos comentários. Se não quer nenhum tipo de árvore. Deixa qualquer coisa aí nos comentários. Por favor. Deixa algum pedido. Ou qualquer coisa. Se não for inscrito. Se inscreve. Irmão. Valeu. Por ter assistido até aqui. Valeu. E até a próxima. Falou.